Bom pessoal, apresentado a vocês o clarinete, o saxofone terror saxofonial, além do clarinete existe um instrumento menorzinho chamado re quinta, é um clarinete de gemol, ela é um instrumento da família de madeiras também, nós não temos aqui no momento, mas faz parte da banda. Agora o próximo instrumento que eu vou apresentar a vocês é o trompete, o trompete é um instrumento em simbemol, existem alguns modelos diferentes, mas esse aqui é o modelo mais usado, que é o trompete em simbemol, ele tem um bocal, diferentemente do clarinete, do sax, ele faz parte da família de metais, por causa do bocal, não por causa dele ser de metal, porque o sax também é metal, faz parte da família de madeiras, então é por causa do bocal, e aí tudo vocês vão aprendendo no decorrer do curso, como tirar o som do instrumento, tudo isso vai ser ensinado a vocês, agora, aí usa-se o bocal para tocar aqui, e a posição tem que ter uma postura, tudo isso nós vamos ensinando, e o som do trompete é isso aqui. Existem, claro, algumas técnicas que nós conseguimos trabalhar com o trompete lá em cima, bem alto, mas isso é tudo uma questão de treino e formação da empocadura, tá? Isso nós vamos ver depois, no decorrer do curso. o trompete é, certo? Essa é a escala de dó maior, todos os instrumentos que nós ensinamos, é importantíssimo que você aprenda as escalas, as escalas são de dó, de dó, de ré, de bi, e assim, por diante, ok? Então aqui eu vou utilizar essa escala de dó, né? tá? É isso aí, é a escala de música, que você tocava um número de dedos, o que você acha que é bom?